Deus, Senhor dos Exércitos. Novela O Rico e Lázaro, capítulo de terça-feira, 26 de novembro. Inscreva-se no canal e deixe seu like por gentileza. Beroso ver Asher enterrado e reclama com Laça diz que não quer prejuízos ou ele vai pagar caro. Baruch ver a tristeza que ficou Jerusalém. Ele fala com Jeremias sobre todas as conquistas dos povo hebreu do passado. Jeremias pede para ele não pensar no passado e construir o próprio futuro. Os dois cantam. Beroso avisa Shag Shag que vai comprar Casa da Lua. Ela pede para ele não mandá-la embora. Ele diz que vai ficar tudo como antes. A diferença é que o lucro é dele e toda consulta que ela der vai ter que pagar. Zack e Absalom se preocupam com Joana e Dana. Rabsares manda Zedek e Azandar mais rápido está atrasando a todos. Ele o chama de traidor e Rabsares dá um chute nele e o joga no chão. Zadok passa mal e senta para tomar água. Rabsares manda eles andar. E Ravina pede que ele tenha só um pouco de paciência, mas ele é duro. Rebeca pergunta pela mãe dele e se ela sabe que ele agora é um babilônico. Ele fala que sua família já foi na frente e que agora são todos iguais já que eles também estão indo para lá. As penais e Ariocres conversam sobre suas vidas dedicada à família real. As penais pergunta por que Ariocres não se casou, pois é sempre bom ter uma pessoa que sinta a sua falta. Diz que sua condição não permitiu casamento. Mas é feliz cuidando da família real. Beroso vai até os aposentos da sacerdotiça só para dizer que comprou a Casa da Lua. E pergunta se ela conhece. Ela finge que não e diz talvez ele rir. Os hebreus descobrem novos desfalques. Dizem que foram descuidados de novo. E nunca se convenceu que foi a pessoa executada. Neusta troca de vestido três vezes. Manda a serva buscar mais um vestido. No corredor Joaquim agarra e a beija. Ela empurra ele, que pergunta o que está acontecendo. Ela responde que está cansada de ser beijada pelos corredores. Se só serve para isso, é melhor parar por aqui. Nabucodonosor fala de sua alegria com a aliança feita com casamentos do príncipe Evil com a princesa Shamirani. Jeremias vai na recepção que Gedalhas preparou. Ele fica um pouco e se retira cedo. Ele se despede de Micaias. E na saída ele cruza com Ismael e sua turma. Ismael fala para Micaias que pensou que Gedalhas tinha o apoio de Jeremias. Ele entra armado. Micaias vê e se preocupa. A festa no palácio começa todo vapor e quando a princesa chega Evil fica parado. O rei chega até ele e manda ele cumprir o seu dever ou então jura que esquece que é filho dele. O príncipe então vai até ela dar as boas-vindas. Micaias avisa para Gedalhas que Ismael e seus seguidores estão armados e que ele tome cuidado. E é bom tomar uma providência. Gedalhas diz que vai tomar e pede para ele não se preocupar. Gedalhas vai até Ismael conversar amigarvelmente. Ismael puxa a espada e diz que não vai dividir o pão com o cádel. Nebuzaradã vai até Joana e pergunta o que aquela hebreia está fazendo ali. Ela olha para ele e se lembra do dia que seus pais morreram. Ele diz que fez uma pergunta e quer uma resposta. Ela conta o que aconteceu com a sua vida. Ele é frio e diz que já matou muito na vida. E não se lembra do rosto de todos. lhe dá um conselho. Diz que se ela tentar se vingar vai se juntar aos pais. Joana fala que nunca pensou em vingança. Acredita na justiça de Deus. Ele rir e fala que são muitas lendas sobre o Deus dos hebreus. Ali mesmo no acampamento, ela diz que não são lendas. São tudo real e se retira. Edeza dá um fora em Joaquim. Ele diz que não compreende as mulheres. Kassaya fala que os homens têm essa dificuldade. Vai dar uns conselhos para ele. Samo Hamat dança para a princesa Shamira. Nitocris pede que Beroso faça um novo creme para ela. Que o filho quebrou mas defende Belsassar. A rainha elogia o Zabum. Diz que ele toca muito bem. Lamenta por ele ensinar música para o neto dela. Meroda que conversa com Shamira mas não se entendem. Ele diz para Joaquim que ela é tão bela quanto arrogante. Mikaias faz Ismael de reféns para que soltem as armas. Mas não tem jeito. Eles matam Aikão. Gedalhas se desespera. Mikaias luta com ele. Mas é golpeado e morre na frente de Gedalhas que é segurado. Ele chama Ismael de assassino. Ismael diz que é o fim dele. Pelas costas ele crava um punhal em Gedalhas e o mata. Chen conta para a família que seu filho babilônico é Nebuzaradan-Chefda, guarda. Isaac e Zelpha se revoltam dizendo que ele matou os seus amigos e destruiu o templo. Mas ele diz que o assunto está encerrado. Zé de Quias conversa com os filhos que pergunta se vão morrer. Ele diz que se a intenção fosse essa já teriam feito. E como Daniel se deu bem na Babilônia eles também podem. Matias pergunta para Rabissares como ele se tornou um soldado babilônico. Ele explica que é irmão de Nebuzaradan o chefe da guarda. Joana conta para Rebeca que Nebuzaradan foi falar com ela. Que ele estava junto quando mataram os pais dela. Rebeca diz que não sabe como ela aguenta tanta perda. E ela responde que perdeu o grande amor da sua vida. Mas vai pedir força a Deus. Enterrado na lama Asher questiona Deus por só pensar nas suas glórias. E ele está ali sofrendo e falando sozinho. Quando ele se vira ele vê uma cobra de frente para ele. Não se esqueça de se inscrever no canal. E ative o sino das notificações. Fique na paz.